Apenas com essa vista aqui, ó, maravilhosa, agora eu tô no laço do meu Cristo, eu começo esse vlog da semana mais feliz da minha vida E como podem perceber, eu tô sem voz, pra vocês terem noção de como que a semana foi, eu gostei, trabalho, viagem, pessoas incríveis Então assistam até o final, porque assim, é lacre, é atrás de lacre, eles vão lá, sério, bora E aí, mulher, vocês acharam que não ia ter minha saudação aqui, né? Gente, já começamos a semana com campanha da Neyton, são produtos pra low e no-pull, pra cacheadas e crespas Mas também servem pra quem não segue as técnicas, porque a linha foi pensada no nosso tipo de cacho, no nosso tipo de cabelo crespo Pra hidratar, nutrir, reconstruir e definir os cachos, então mais uma campanha pra nossa conta, graças a vocês que me acompanham E as marcas confiam na minha credibilidade, graças ao carinho e apoio de vocês E sério, esse vídeo, essa campanha ficou incrível, vocês vão ver em breve no meu Instagram Então eu me segui lá pra não perder Hoje é quarta-feira, cheguei ontem de viagem, fiz live pra vocês Hoje eu já fui lá no Hotel Mercury, conhecer o café da manhã, mostrar pra vocês como é que é Porque agora é aberto ao público, então café da manhã, jantar e almoço Pra quem não é hóspede, pode ir lá também fazer as refeições O preço varia de R$50,00 o almoço e jantar e R$38,00 o café da manhã Ó, tem espaço pra evento também, enfim, tem uma variedade de coisas Eu mostrei tudo lá no Instagram, então se você perder porque você não me segue no Instagram, já segue lá Já tô aqui, ó, numa pausazinha das gravações pra gravar mais vídeos pra vocês Porque eu ainda vou aproveitar essa mesma make, gravar vídeo e daqui eu vou lá pro shopping Sinterlapa Pra ter uma entrevista comigo na rádio, então quanto isso eu vou aqui gravando vídeos pra vocês Na segunda semana você vai hidratar e aí você vai colocar ativos que vão devolver a água do seu fio Na terceira semana você reconstrói, que aí você vai repor aminoácidos Então a cada semana você vai repondo o que o seu cabelo perdeu com o tempo de uso E às vezes as pessoas elas têm a ideia de que pra ter esses cremes todos Você vai acabar gastando mais do que se você estivesse fazendo a química Dando aquela falsidade de liberdade Já não, eu faço a química, papo um pouquinho mais caro, mas poxa Eu vou ter seis meses o meu cabelo arrumado Eu vou ter um ano, a depender de cada cabelo O tipo de crescimento, o tempo que se leva pra crescer E isso é um grande um ano, né? Sim, com certeza Muitas pessoas perguntam Ah, eu dou escovo, eu vou fazer chapinha porque dá trabalho Porque ela tá muito fechada Isso Não dá trabalho Ano passado eu tinha um que amanhã? É assim que passou um ano, se não aprender a falar ainda 2015 tinha Snapchat Não é assim? Fala Snipe? É Snipe? É Snipe? Acabei de pagar a língua porque eu sempre falei de gente que fica na fila sem ter conversado Nem chamou o vô E a mãe tá na fila Eu perguntei a ela como foi que ela fechou o zípea porque ela sempre me pede pra fechar Você disse que fez o que amanhã? Eu tiquei de falar de condicionista Eu tiquei de falar de condicionista Condicionista É condicionista É condicionista Não, tipo ou coisa Parabarismo Você fez o quê? Parabarismo O balabarismo Isso é o que que é? É balané, é mal! Meu Jesus, eu tô com fome! Eu tô com fome! Tô passando mal! É vídeo! Te peguei de novo, Otária! É o que, gente? É vídeo! Eu podia me maquiar, fazer aquela foto bem plena na cama, com touca, com hobby, com negócio Mas, gente, é uma falsidade, não pensei, você vai ver a blogueira toda maquiada na cama Ela tá contando que tem três horas, ela volta pra cama pra fazer foto Não sou dessas, me julguem! Bom dia, meu povo! Eu sou o que? Eu dei sexta-feira, cheguei no Rio de Janeiro Só o povo do blog sabe, porque o povo do store tá louco pra saber o que eu tô fazendo aqui Mas quando eu ver esse vídeo, ela vai saber o que? Enfim! E agora eu vou me arrumar pra conhecer uma loza, babadeira de maquiagem Depois tem Rock in Rio Tô aqui com minha mãe que não posso mostrar porque tá o quê? Nua! Mandando nudes pra meu pai E o meu canal é um canal de família, não temos nudes, mas fiquem aí com a voz dela Olha isso! Para as amantes de maquiagem, isso aqui é tipo um paraíso, é tudo de batom daqui até lá Aí lá embaixo é pele e lá do outro lado são olhos e todo o resto aqui, tipo, morremos Uma pausazinha pra chegar nos looks, que vocês acharam? Ela tá tão pequena com a gente, pelo amor de Deus Aí essa sala eu amei A mãe dela escuta no corpo Eu tô com a minha filha e a minha filha Eu tô com a minha filha E minha bagunça tá ali que eu vou me arrumar pro Rock in Rio Chegamos aqui no nosso aquário de Miele, ó, com as divas Ô, diva! Oi! Sou melhor no lugar E é outra diva ali também, gente, tá? E aqui é tipo um aquário que a gente fica aqui aí, o povo... Dá pra ver a gente, porque aqui é aberto Aí o povo vai passando e vendo no oi, tipo pleno Tipo, seria no aquário? Tipo, nós O povo e mais pozeiro que eu encontrei aqui, você e sua mulher, sério Olá! Eu tô cansando de elogiar ela, porque assim... Ó, bebê, o que foi que você tá aqui? Que bom! Vou dar uma música de música E o seu, o nosso marido, o cantor de volta maravilhoso O style de maravilhoso Ela chega assim já, né? Mas só isso apenas, só isso Eu vou até me retirar do vlog aqui, né? Gente, eu fui dois dias pro Rock in Rio Não consegui ver tudo O lugar é imenso Eu achei super organizado Minhas primeiras impressões dos meus primeiros Rock in Rio Achei super organizado O lugar é incrível, imenso Pra quem gosta de show Pra quem gosta das bandas que tocaram lá Tenho certeza que deve ter super se divertido E pra mim a experiência foi incrível Pra quem gosta das bandas que eu amo E pra quem gosta das bandas que eu amo Olha a Bia Cabraza, vai pintar a Fabiola do Brasil agora Essa menina aqui, todas se produziram Ou essa menina, tudo bom? Essa menina Olha só Olha só Unicórnio Olha só Olha só Olha só Olha só Tá Eu tô amando minha pele ultimamente Ela tá muito boa Olha isso Os palos fechados Depois eu posso fazer um vídeo atualizado Do que eu tô usando pra pele Mas tá incrível minha pele Sério Ficou tudo brilhoso De ontem ainda Pra ela tomar uma bronzeadinha Close é um close Mas é um close em dupla Gente, olha isso Que linda Ai que bonito Tá bonitinha Mudou a cor do bracket Se isso pigmentar meu olho dentro você vai me matar Enfim Olha esse cabelo Gente, quando ela chegou Meu deus Ai meu amor Eita Eu tô acostumada com esse peso Senhora, me dá um autógrafo senhora Rihanna Rihanna Tá me filmando bebe? Seguindo no Rock in Rio Uhuuu Faz um rum Uhuuu Vem ver se você tá bem Seguindo no Rock in Rio Cheguemos Bora Aqui é o bairro África Ou a rua África Não sei Aqui tem um ser humano que ele aparece no meu vlog de qualquer jeito Correrias do Rock in Rio Que viagem é essa, meu amor Acabei de chegar no hotel, vim correndo do Rock in Rio pra cá, pega a mala e partiu o aeroporto Bom dia, gente Gente, sério, dica pra quem vai viajar, leve mais roupas de dormir pra você poder descer pra tomar café É, porque tem três dias que eu tô descendo pra tomar café com a mesma roupa Agora eu vou ter só esse moletomzinho aqui E esse coisinho só pra tapar o frio, mas né, parece estiloso, mas na verdade é só um monte de roupa em cima da outra Agora bora comer que eu tô com fome Eita, quase que eu não falo com vocês Bom dia, gente Eu fui tomar café e já voltei Meu louco do dia, maravilhoso E tô saindo do hotel Gente, olha essa música maravilhosa? Tô saindo do hotel Ives Congunha agora Vou fazer um pouquinho de altura aqui, rapidinho Derrubei a ideia de fazer uma foto Eu vou botar no lugar, tá? E ele tem uma cama imensa Uma TV Guarda-roupa Uma mesinha de escritório Tem até um sofá E um banheiro maravilhoso lá do outro lado Agora eu só tô indo pra outro Ipes de Paulista Porque eu vou ficar lá hospedada Eu fiquei aqui só o tempo que eu vim do aeroporto pra cá E vamos lá, na dia livre E simbora Domingo Me acompanhe Só pra variar, tô atrasada Tinha que ter ver o chequinho meio-dia Já são meio-dia e quinze Espero que não tenha que pegar nada extra Porque senão eu tô laçada Mas eu vou lá na Paulista Vou em umas lojinhas E vou mostrar pra vocês também Então simbora Vou conversar com vocês Eu tava dentro do over já E indo embora Tive que voltar pra pegar o carregador Porque eu tinha esquecido Sem condição do bebê Sem carregador Chegou ela Aí tudo bem aí Leva a minha esposa Que deixa pra plantar Já saquei aqui no Ibis Paulista Gente, tô quase uma expert em tour de hotel, né? Ó, aqui é um outro Ibis Então Ibis Paulista Tava no Ibis Congonhas Aí tem uma cama imensa só pra mim Ainda me deixaram o que? Gente, que carinho Power bank Bateria recarregada, meu amor É pra me ganhar Chocolate É pra me conquistar E cartinha escrito a mão, amor É pra sim Ganhar meu coração Muito obrigada, Ibis Ó, e pra quem não conhece Tem uma cama imensa Ali tem até um sofazinho Mesinha de escritório Guarda-roupa Um espelho maravilhoso Que eu vou fazer muito look do dia aqui Com certeza E pra cá O banheiro Olha esse azul que lindo Eu adorei Ih, eu vou fazer mais E apenas esse banheiro incrível Eu vou fazer vários looks do dia aqui Só isso Apenas isso Eu adorei esse tom de azul do hotel Agora eu vou pra Paulista, meu amor Apenas chocada com essa Riachuelo Que tem três andares E um elevador Dentro da Riachuelo E se não são Apenas chocada Apenas chocada com essa Riachuelo Apenas chocada com essa Riachuelo A máscara colossal Que todo mundo fala que é incrível Comprei pra testar E agudou também pra fazer a unha Comprei esse mousse Aqui da John Freda Essa marca foi a primeira marca que eu voltei a usar Quando eu voltei a usar o cabelo cacheado Lá na Califórnia E eu tenho um carinho especial por essa marca E aí como é spray de volume Comprei pra testar Também pra fazer a unha Remedinho pela cabeça E lencinhos da Maquilante Que o meu tava acabando E na Riachuelo Comprei essa blusinha De tecido mais fino É... Porque eu tô precisando de camisetas assim Mais sociais E aí na mesma pegada Comprei esse aqui Que é tipo um setim Ó Foi... Acho que 59 Cadê a etiqueta? Tá sem etiqueta Aqui ó 59,90 Essa calça dessa marca aqui ó É ótima aí Ela tem várias roupas Acho que plus size também Mas veste muito bem E foi 99,90 Essa t-shirt aqui que eu achei uma graça Pizzas mais B Foi 19 reais E mom jeans que eu tô usando tipo Loucamente Que é o tipo de calça que eu tô usando agora Vou mostrar pra vocês Mom jeans desse tipo de calça Que ela é cintura alta E ela é bem folgadona assim É... Com isso aqui dobrado É... Imita bem aquelas calças Que antigamente nossas mães usavam E meu lookinho que bonitinho Essa camisa aqui que eu comprei da Lidia Já mostrei aqui no vídeo de garimpos A calça é da Renner E o Vans É da... O Vans da Vans Que eu comprei na loja Atitude Walk Lá no shopping da Bahia Então, meu povo Por hoje foi isso Amanhã tem gravação E, gente Eu tô assim, surtada Não acreditar Do que que vai ser a gravação E com quem eu vou gravar Enfim Até amanhã Beijo Tchau Bom dia Quem acordou com cabelo maravilhoso Moazinho Então, oi Denise Oi A gente vai me acompanhar Um dia das gravações Vou mostrar aqui do Ibis Gente, olha o que tem aqui na frente Não sei o que é Mas é tão bonito Enfim Agora a gente está indo pra gravação Com o motorista Então, deixa eu falar um pouquinho mais Daqui a pouco Tchau 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 Gente, continuando esse vlog aqui, como sempre, não podemos falar onde estamos, o que estamos fazendo Quer dizer, o vlog já vai saber o que é, que é um comercial dos Wattcine, gente Tá bom? Com o Giovanna Antonelli, Raizone Castro, Carol Pinheiro, vocês viram aí E quando liberar eu posto pra vocês, provavelmente quando liberar o vlog o comercial não vai ter saído ainda Mas eu deixo o link aqui embaixo, agora vou gravar outra cena e música falar Bom dia, hoje é o que? Terça-feira? Cara, então, ontem cheguei no comercial, morta de cansada, tô arrumando minhas coisas porque eu vou sair já pra outro hotel, pra outro evento E, cara, ontem foi surreal, comentei dando stories como que vocês são incríveis e me apoiam e torcem por mim, comemoram junto comigo O comercial que eu gravei ontem com o Giovanna Antonelli, Carol Pinheiro, Raizone Castro, vai ser comercial nacional pro Brasil inteiro Fora as campanhas de YouTube, fora as outras redes sociais, então assim, é uma super campanha E eu queria agradecer a vocês pelo todo apoio e carinho, por toda a torcida por mim e quando vocês comemoram junto comigo E, claro, a Zatine pelo convite, pela parceria, então assim, foi uma oportunidade incrível e as meninas foram, tipo assim, surreais A Giovanna Antonelli é uma humildade que, tipo assim, você fica sem crer Eu sempre acho que a atriz é mais, né, metidinha Não, super gente boa, conversou com a gente de boaça A Raia, a Carol, a Raia já conhecia, a Carol conheci pessoalmente, fui trabalhar com ela E falei, gente, duas pessoas incríveis e estar ao lado desse povo todo, dessa equipe incrível É uma honra E agora bora pra mais um dia Tô aqui, ó, jogando minhas malas pra me picar E a mensagem do dia é, meu amor, se você quer fazer alguma coisa na sua vida Mas tá com medo que os outros vão falar Apenas vai e faça Porque se você não fizer, alguém vai fazer no seu lugar E vai viver o seu sonho por você Então faça o seu, mesmo que dê errado, você tentou É melhor se arrepender por ter dado errado do que... Mentira, né, se não É melhor tentar e dar errado, mas saber que você tentou do que se arrepender de nunca ter tentado, tá? Então se embora pra mais um dia Gente, apenas comecemos pela porta Olha essa porta, olha esse lugar Olha isso, olha essa mulher Olha esse look Gente, olha que banheiro incrível Gente, olha esse quarto Olha o tanto que eu tô andando até chegar no final Meu Deus, eu tenho duas camas aqui, gente E lá já é piscina Tem um lago, tem um lago no resort Gente, vocês não devem ter entendido nada, né? Hoje é terça-feira Ontem eu gravei o comercial pra TV E aí eu saí lá do Ibis Paulista Eu tava lá em São Paulo No centro de São Paulo, Ibis Paulista Inclusive, se você quer vir pra São Paulo E tá procurando um lugar de ficar Procura a hospedagem no Hotel Ibis Paulista Porque ele é bem na Paulista mesmo Pra quem quer rodar ele a Paulista inteira É super bem localizado Pra quem quer ir pras áreas do entorno da Paulista No Masp Enfim, pra ir pra pontos turísticos Eu achei bem localizado E o hotel é ótimo Então super recomendo E agora, gente Eu tô aqui, sentindo nada Nesse lugar Olha como isso aqui, gente Imenso Eu tô no resort Apenas Vim tirar umas férias aqui Porque eu tô o quê? Rica com o YouTube Mentira Eu vim fazer uma Ford Experience Experience Com a Ford E aqui nesse resort Eu vim da manhã E hoje é dia livre E eu vou dar um tourzinho por aqui Pra conhecer Pra dar uma olhadinha Porque, né Primeira vez que eu vejo um lugar tão chico, gente Então bora lá Gente, esse resort é imenso apenas Ó, tem um lago ali Aí pra lá tem campo de jogos Não sei que jogos Aí meu quarto é um daqueles ali Parece muito o cenário de filme americano Sabe aqueles filmes americanos Tipo o High School Musical Versão férias Que aí eles iam pra um lugar tipo assim Pra ficar competindo Tipo o Camp Rock Meu Deus É muito Camp Rock Não parece? Socorro É muito gringo isso aqui, gente Olha Um dia eu vou ser rica Pra ter dinheiro pra estar aqui, viu Porque no caso Eu vim só a convite Isso mesmo Pela Ford Eu agradeço A oportunidade De ir numa academia De frente para o lago Atenas Encontrei uma colega de classe Modices Tipo tem um hotel inteiro Resort inteiro Tem um aviário Tem um bosque Tem tudo Mas ela tá de olho Só nos flamingos gigantes Apenas E gente Agora que eu descobri Tem um castelo Como assim tem um castelo? Velho Eu não tô crendo nesse lugar Olha esse porra só Que maravilhoso Não tô crendo Barulho de ave Aqui tem um aviário Tem um bosque Olha isso Eu e Carla Aqui sem se entender Gente Sabe o que é? Rico tem um problema Eles não sabem com o que Deixar dinheiro Aí mete o que? Um flamingo no meio do lago Uns anjos aqui Do nada Com as trombetas Mete um bosque Gente Tem um bosque Sério Tem cavalo Vamos lá no cavalo Tem uma casa de princesa Larigola Não é só de glamour Se vi de uma blogueirinha Botei ali uma sériezinha Tô acredito no vídeo Pedir uma comidinha Mais tarde tem jantar E eu vou aproveitar Pra editar vídeo novo Porque a gente tem que trabalhar Né gente As viagens também são trabalho Mas tem que ter conteúdo No canal também Fora todas as outras redes sociais Estamos aqui no espaço Maravilhosa Tudo bom? Consigo Olha essa mulher Ei Não, mas você Apenas Olha que mulher Mulheres maravilhosas Não Gente Só close Tá bom? Obrigada Estamos no fast drive Da Ford Temos aqui a cozinha nerd Temos aqui a Rebeca Olá Ah, só uma mulher que vem do carro Só uma mulher que pilota Eu piloto aqui bem clina Só não tarou Na minha casa não me dirige Mas só o passo ao fino E vamos E agora vai pra A pista de terra Pra testar assim O nosso piscinamento Que nada Eu tô aqui na minha vitamina C Porque hoje eu tenho que gravar esse vídeo Testando essa linha que eles pediram Eu tô devendo a vocês E promessa é dívida E já vou mostrar com os recebidos Chegou aqui duas máscaras da Bella Femme Essa de Dois em um E eu vou botar no desapego A Francisca Joias Chegaram vários acessórios Um mais lindo que o outro Gargantilha Esse brinco E como eu não uso brinco Vai pro desapego Ó Vários presentes fofinhos Mas o que eu mais gostei mesmo Foi esse daqui Ó Vocês viram comigo É um choque E um lado é brilhoso Aqui ó Olha o cabezinho Lindo, né? Muito obrigada, Francisca E da Bangalele Chegou Esses dois Enfeites De madeira Coisa mais linda Esse aqui de botachave Esse aqui de coração Com uma alça Pra panderar Lindo, né? E chegou o t-shirt Que vocês sabem que eu amo Também da Bangalele Lindas essas cores Um body De um brinco Lindo, né? São coisas bem diferentes Do que a gente vê a cor Minha mãe vai me jogar lá no fundo Enfim, muito obrigada, gente Por todas as recebidas Ó, pra gente fazer aqui de sábado Bom dia, meu povo Hoje é o quê? Quinta-feira Pra quem achou que ia descansar Meu amor Deixa eu ir pro shopping Bela Vista Fazer achados Dá-lhe cuida essa Bela Vista Pois é, meu povo Eu já fiz a liquida tudo aqui no Bela Vista Já fiz foto de look ali só Em breve vocês vão ver no Instagram Muito blogueirinha E agora eu vou ver a Ed Pra visitar Acho que é isso Agora arrumar a mala E amanhã eu viajo de novo Gente, hoje é sábado Eu tô o quê? No Rio de Janeiro Olha os quartos, gente E aí ficamos Eu e Nathalie Da Capoeira Mastroela E agora eu treino lá Pra o papo na piscina Papo sobre autoestima Duas utilidades E com participação de boticário Eu fiz as fotinhos pra eles Então eu sabia que eles já bolsa E treino lá pra mostrar pra vocês Bora? Mais um aniversário Vem aqui A idealizadora A gente tá gostando Ai, que feliz Ai, tá maravilhosa Você tá gostando? A gente tá no Rio, Gel? A gente vai fazer essa bagunça em Salvador também, né? Olha, a gente tá assim Vai fazer bagunça lá Bagunça aqui A gente quer gel sempre pertinho Vamos na minha vida Eu tô no Rio de Salvador É, Salvador A gente vai conversar sobre autoestima Vamos lá Tem umas achadinhas aqui também E assim, eu tô gravando Isso tem imagens Mas a gente não gosta E ela faz isso também Não, tô ouvindo Fabel voando minha cara Sabendo Que robô É que eu acho que você tem arroba É que eu acho que você tem arroba Olha essa voz Nossa, tira essa voz Para, tira É que eu acho que você tem arroba E no domingo Vamos a um corcovado De novo Conheci o Cristo Já conhecia Mas era muito nova E a gente almoçou nesse paineiras Com R$58,00 por pessoa Buffet livre Comida à vontade Eu achei muito bom o valor E indico o super Boa tarde Sábado Sábado não é mentira Domingo Nada como começar um domingo assim, né? Com essa mulher insuportável do seu lado Com essa mulher maravilhosa da sua direita E com essa comida incrível Cata Ai, você tá na frente, gente Tá, amor E apenas com esta vista Só isso Foi ela roubar a comida Ai, mas eu comeu a comida Ai, não acredito Meu Deus Gente, ele pegou muita coisa E no Cristo Redentor Pra quem tiver interesse Esses são os valores Varia muito de estação Então é bom você conferir antes E não tinha lugar melhor Pra terminar esse vlog Perto do Cristo Mostrando pra vocês Um pouquinho da vista Um pouquinho de como é estar lá E numa imagem Que simboliza o Criador Que é a quem eu devo tudo E a vocês também Por estarem acompanhando esse vlog Imenso Muito obrigada Essa semana vai ficar marcada Na minha vida Por todo apoio, carinho E realizações E reconhecimento do meu trabalho Um beijo E até o próximo Tchau Tchau